no porta-malas, bota um porta-malas no carro que já fica tudo no lugar certo, obrigado vamos levar as vaquinhas lá no pasto galera, eu vou fazer um vídeo para vocês bora, 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 Karina foi a última a sair da estrada obrigado obrigado vamos com mais, com a montanha, essa é com a montanha, vai com a montanha, vamos vai montanha, bora, todo mundo lá na frente já e o lagoão do aurélio levando as vaquinhas para o pasto para encherem a barriga de capítulo e os peitos de leite voltarem amanhã amamentarem seus bezerros e serem ordenhadas isso aí galera, essa é a rotina vamos passei, paciência, dá um passinho à frente, paciência, tenha santa paciência vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá O que é isso? O que é isso? Pampinha, você não está passando não? Então vai, Pampinha. Vai andando. Vai andando para lá, vai. Bora? Serena da Nata. Serenata. E a cara da Rina, carina, cara da Rina. E a cara da Rina. A montanha está comendo uma ramadazinha ali, né, montanha? Uma ramada dadinha? Não, a ramada dadinha partou, né, gente? Ou não, partou não. Está aí. Está por aí. Bora, gente! E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente... E aí, gente... Ai, meu Deus, o touro inventou de ir para lá, para o lado do Aurélio, olha. De vez em quando ele faz umas palhaçadas assim. Volta, boi! Volta, boi! Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Tranquilo, Seren, calma! Vem vigiar suas mulheres, rapaz! Volta, boi! Tranquilo! Volta! Vamos, gente! Não é aqui não, é lá embaixo hoje, hein? Vem, touro! Vem, tranquilo! Ah, o tranquilo é obediente. Ah, isso é um exemplo de boi, gente! Um exemplo de boi! Né, tranquilo? Isso aí, vai lá atrás das suas mulheres, não deixa não, que tem um monte de garanhão por aí afora aí. Vacila não, que... As suas mulheres... Te botam chifre, hein? Você não tem chifre, não? Vai ganhar um par. Vamos lá. Vamos lá! Tchau! Vamos lá. 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 Toalha branca da mesa. Vamos lá. 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 Vendo a titia passar. Vamos lá. Eles ficam todos ouriçados. Vamos lá. 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 na frente. Vamos lá. 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 Amém. Deixa elas aí pra trás, eu vou lá abrir a porteira. Pode vir pastando devagar, tá gente? Não precisa de correr não. Vou lá abrir a porteira. Hoje não passou nenhum carro. Não. 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 a luz desse a luz Quem chegar por último é a mulher do padre. Roxinha, ou não, castanhola, castanhola foi a primeira, tranquilo o segundo, e a cachorrada do vizinho, pintura, toalha e madona, se esqueci o nome da tomário, calma cachorro, o que foi, brabo, os cachorros tocaram a família, totó, me morde não, totó, eu sou carne de segunda, morde não que é carne ruim. Todo mundo dentro do pasto, agora elas vão encher a barriga de capim e os peitos de leite, para amanhã cedo amamentarem seus bezeiros e serem ordenhadas novamente na rotina da vida delas. É isso aí galera! É isso aí galera! Vamos agradecer hoje pelo dia que papai nos deu, obrigado meu Deus, meu bom Deus, isso me deu forças, coragem, saúde, para vir aqui fazer o vídeo para a galera que eles gostam, obrigado meu Deus, Jesus e Espírito Santo, que me dá essas forças para eu poder encher o canal de vídeo para vocês galera, obrigado meu amigo Gilmar Pipoca, gente boa que me cede as instalações aí para poder fazer vídeo para vocês, filmar as vaquinhas, ele tirando leite, depois trazendo elas aqui no pasto e obrigado a vocês galera, que são a razão de ser do canal, meus inscritos, meus amigos, tenham todos um ótimo e abençoado domingo, aproveite para abraçar os seus familiares, dizer que ama, faça o elogio, quem não gosta de um elogio, elogia sua mulher, elogia o seu marido, elogia seus filhos, sua mãe, seu pai, seus parentes e amigos, é isso aí galera, vamos viver bem, aproveitar enquanto temos tempo, para muitos, o tempo se encerrou ontem né, para outros estão encerrando hoje e assim vai, é o ciclo da vida né, Deus abençoe todos vocês aí, e até a próxima se Deus quiser, www.youtube.vix.br todos os meus canais neste endereço, todo dia vídeo novo para vocês, em pelo menos um dos canais, curte, comente, compartilhe, interaja com os nossos patrocinadores, valeu galera, fiquem com Deus e até a próxima se Deus quiser, tchau, obrigado!